Nós estamos no bairro Rio Bonito, região da Grande Rio Maina, para contar que este bairro foi alvo de algumas ocorrências policiais no final de semana. A primeira delas culminou com a morte de Felipe da Silva Martinho. A história é a seguinte, a polícia militar, ela foi acionada para atender uma ocorrência de uma briga generalizada. A informação é de que homens e mulheres estariam brigando na rua dos Estreitos, aqui no bairro Rio Bonito. Só que quando a polícia chegou, já encontrou no local um rapaz caído na via, que estava sendo atendido pelo SAMU e que já estava em óbito. Segundo informações, este rapaz, o Felipe da Silva Martinho, ele teria mexido com uma moça comprometida, o que gerou toda essa confusão. Depois desse incidente, ele foi agredido por um outro morador do bairro com uma facada, na verdade duas facadas. No momento, a faca chegou a quebrar na hora da facada. Quando a faca quebrou, o autor, ele teria terminado de matar o Felipe com golpes de pedras, pedradas e pauladas também. Então, a polícia militar esteve no local, atendeu a ocorrência, SAMU também, mas o moço, infelizmente, já havia falecido. Agora, este caso está sob investigação da polícia civil. Acontece que, depois dessa confusão, do sábado à noite, no domingo pela manhã, alguns rapazes, quatro ou cinco, eles teriam estado aqui no bairro, em um veículo, e disparado contra uma residência, residência próxima ao local, deste fato que aconteceu no sábado à noite, que culminou com a morte do Felipe. Eles dispararam contra uma casa e artearam fogo, destruindo a casa completamente. Os bomeiros foram acionados, mas nada mais podia ser feito. Acontece que, mais tarde, esses mesmos rapazes, também quatro ou cinco, teriam voltado ao bairro e arteado fogo em uma outra casa, exatamente ao lado daquela que foi incendiada por primeiro. Portanto, o Rio Bonito foi palco dessas ocorrências no final de semana. Um homicídio e também dois incêndios, pelo que tudo indica, criminosos. Volto a confirmar que, a partir de agora, a investigação segue sob o trabalho da Polícia Civil de Criciúma. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva, para RTV Criciúma.